Bom dia a todos. É uma intervenção que vai ser subordinada ao título Advoção, Advozinha e Advozaria e é baseada no estudo do caderno de recetas das franas chalésias, manuscrito da Vigratia nº 24103. Este caderno é perveniente do Convento de Nossa Senhora da Visitação de Santa Maria da Ordem de São Francisco de Salles, também conhecido do Convento das Chalésias. Situava-se na Junqueira, em Belém. Temos aqui uma imagem do edifício onde esteve o Convento. Esta imagem é de cerca de 1970. Hoje é o Colégio de Novas, confeta à Casa de Minas. O Convento recebeu as suas primeiras religiosas vindas de França no ano de 1784. Ele estava inicialmente vocacionado para o ensino das minas nobres, mas que ao longo dos primeiros tempos, nenhuma das alunas pertencia à nobreza, nem a estados sociais mais favorecidos. O programa educativo continha temáticas várias, entre elas da educação, do vestido e do tocado, dos castigos, da sua modéstia e gravidade, do seu fervor e devoção. No capítulo dedicado à modéstia e gravidade, existia-se que a aluna deveria manter um rosto natural e alegre, olhos nem abertos com dissolução, nem baixos com assustação. O programa educativo orientava-se para dois campos. O do desenvolvimento intelectual, competência linguística, ciência e música, e o da habilidade manual, rendas e bordados, como forma útil de ocupar o tempo sem cair em uma suzidade. Não foi encontrado qualquer registro de prática culinária das alunas, nem mesmo qualquer ilusão em mente das perfeições ou a dieta seguida no convento. De onde se deduz que este caderno de receitas culinárias e outras de diferente teor, entre elas de comércios caseiros, se destinava exclusivamente à prática culinária das religiosas, certamente um elemento de sobrevivência económica, como era muitas vezes habitual nos conventos. Particularmente depois de 1834, ano em que foram distintas as ordens religiosas e as freiras se depararam com a necessidade urgente de arranjar neco para o seu sustento. Começando a nossa análise das receitas de cozinha, escolhamos, por exemplo, a receita das broas de milho. A broa é a par de outros alimentos de origem vegetal, um dos componentes da dieta mediterrânica. É feita com milho-maís. Na época dos descobrimentos surgiram novos produtos até então desconhecidos na Europa. Um deles, o milho, conhecido como milho-maís, para se distinguir do milho miúdo, alvo ou paenso, já tradicional na Europa. Aqui temos uma imagem do milho-maís. As primeiras espigas deste milho chegaram à Europa pelas mãos de Colombo em finais do século XV, sendo conhecidas em Portugal por volta de 1815. Os portugueses incluíram milho-maís na sua alimentação e difundiram-no pelas terras do Atlântico, Índico e Pacífico, bem como pela América Portuguesa. Falando agora de outras receitas presentes neste caderno, saliando-se a receita para cozinhar bacalhau, que não podia deixar de estar aqui presente. Porque é inquestionável o prestígio e a identificação que o bacalhau tem em relação à imagem da cozinha portuguesa no mundo. Desde longa data que os portugueses pescam na Terra Nova. Temos aqui o mapa da Terra Nova, com a seta indicando exatamente a Terra Nova e depois as terras circundantes, que fazem hoje parte do Canadá. Portanto, este mapa supõe que seja do século XVI ao XVII. E temos o mapa da Terra Nova atual, Newfoundland, com as províncias de Levador, Quebec, Nova Escócia e os grandes bancos onde se pescava o bacalhau. E porquê que havia esta pesca do bacalhau? Porque na Idade Média os portugueses eram obrigados pela Igreja a um jejum de carnes de 132 dias por ano. Quem tinha dinheiro comprava bolas e ficava de fora desta réia. Mas na minha vida a população era pobre e a aceitação das imposições da Igreja era rega. Durante o tempo invernoso, os pequenos barcos não tinham condições para o abastecimento do cotidiano pescado. Assim, o bacalhau revelou-se uma solução fácil e barata para a época. A salga e a seca do peixe eram uma forma para a conservação e, portanto, acessível durante todo o ano. Temos aqui a imagem do antigo navio da Terra Nova dedicando-se à pesca. Um dos pratos típicos da culinária portuguesa preferidos neste caderno é o bacalhau albardado, em que os pedaços de bacalhau demolhado são fritos em polo, isto é, uma massa feita com farinha, água, leite e ovos. Aqui temos a imagem do bacalhau albardado. Outra das receitas de cozinha, por exemplo, neste caderno, é a receita de feijoada. Genericamente, associa-se a feijoada a um guisado de feijão com carnos. Este termo foi levado para todos os locais no mundo onde se fala português. Apesar do feijão já ser conhecido anteriormente, só depois dos descobrimentos das Américas, se generalizou o seu consumo, ganhando espaço ao consumo de ervilhas e fabas que, nesse tempo, dominava. O feijão foi sempre associado a uma alimentação barata e popular. Recentemente veio a ser reconhecida a sua importância na alimentação. Falando agora das receitas da doçaria. Analisando as receitas da doçaria, que são a larga maioria neste caderno, embora ele inclua também, como já dissemos, várias receitas de comédios caseiros, verificamos que um dos objetos usados na confecção de bolos é tal como hoje a carretilha utilizada para cortar a massa. Na confecção de bolos e doces, ressaltam de imediato os ingredientes de eleição aqui presentes, os ovos, o açúcar e a amêndoa. A cultura da amendoeira remonta à pré-história portuguesa. O açúcar é utilizado em múltiplas receitas, entre elas como, por exemplo, as receitas de arroz doce. O arroz doce é, provavelmente, de influência mora. Ainda hoje se encontram em todo o Maghreb, receitas semelhantes às nossas. O arroz doce é chamado neste caderno de arroz de leite. Como refere a religiosa que transcreve esta receita, ela foi-lhe dada com grande segredo. Aqui temos uma imagem do arroz de leite, que leva arroz, açúcar, leite e, em alguns casos, natas e água de flor. Outra receita aqui presente que tem como ingrediente o açúcar é a receita dos papos de anjo, que inclui também gemas de ovos. Aqui temos os papos de anjo. As cavacas é outra receita em que o açúcar é generosamente usado e que inclui ainda farinha, ovos, sal e outros ingredientes. Depois temos o tocinho do céu, que vem dos ovos e o açúcar, que são também ingredientes de eleição, bem conhecidos dos portugueses. Leva, além disso, farinha e canela. Falemos agora um pouco do açúcar. O açúcar é conhecido há milhares de anos, mas era inicialmente privilégio de ricos, devido ao seu preço gestivamente elevado. No século XVI, democratizou-se quando começou a ser produzido no Brasil pelos engenhos. Foi nesta altura que entrou na tradição gastronómica dos conventos. Aqui temos o engenho do açúcar, ao centro é a casa grande, morada no senhor do engenho e da sua família. Depois, com o número 2, é a senzala, as habitações dos escravos. E com o número 3, a casa do engenho, as instalações onde se encontram os aparelhos destinados ao fabrico do açúcar. Depois temos os ovos. Falemos agora dos ovos. Portugal sempre teve uma grande produção de ovos. As claras eram utilizadas para os mais diversos fins, nomeadamente a proteção de ósteas e para engomar os hábitos, ficando, portanto, as gemas claramente sedentárias. A grande abundância de gemas, aliada à abundância de açúcar que vinha das colónias, foi fonte inspiradora para a criação das receitas com ovos nos cozinhos dos conventos. Falemos agora da receita da marmelada. Esta é outra receita em que o açúcar é largamente imprega. Este caderno apresenta várias receitas de marmelada. É como se sabe, um doce feito com marmelos. A palavra portuguesa de marmelada deu origem ao tempo francês de marmelade, uma espécie de puré doce de frutas, e ao inglês, marmalade, uma geleia de frutos cítricos. Aqui temos a marmelada. A utilização da marmelada em Portugal. Ela vai embarcar em várias nojas descobertas pela facilidade da sua concentração. Falemos agora dos fatos. Outra receita também muito antiga e abundante em açúcar. Tem também amêndoas e pão ralado como ingredientes principais. Os fatos. Como curiosidade, refira-se que os fatos já são mencionados na carta de Pervas do Caminho, enviada a do Manuel, sobre a descoberta do Brasil, quando é que ele quer a oferta feita aos nativos. Deram-nos ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fatos, mel e figos passados. Termino realçando o indiscutível destaque que a confecção de doces tem na imagem da vida conventual feminina em Portugal e nos estudos sobre o cotidiano dos conventos. E citando o bem conhecido sociólogo Gilberto de Freire, quando diz os doces de freira foram dos maiores encantos da velha civilização portuguesa. Muito obrigada pela vossa atenção. Legenda Adriana Zanotto